Tem muita gente imitando, mas o verdadeiro galopímetro, no último programa nosso galopeira recebeu uma convidada especial. Tem mais desafio no Festival Sertanejo. Será que Eduardo Costa encara o galopímetro? Isso você descobre amanhã, às 10h15 da noite, no festival. Tem muita gente imitando, mas o verdadeiro galopímetro, no último programa nosso galopeira recebeu uma convidada especial. Tem mais desafio no Festival Sertanejo. Será que Eduardo Costa encara o galopímetro? Isso você descobre amanhã, às 10h15 da noite, no festival.